Você gosta de x-tudo? E o pão de alho? Você curte? Hoje você vai avaliar a comida com as emoções de Divertidamente. Então já deixa o like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. E se quiser ganhar um coraçãozinho, deixe suas avaliações aqui embaixo. Vamos nessa! Número 1. Como você avalia as mini coxinhas? Número 2. E a Pepsi, você gosta? Número 3. O que você acha do bolo de molhava? Número 4. Você curte espetinho de frango? Número 5. Qual sua opinião sobre Doritos? Pergunta bônus. Milkshake da ansiedade ou hot dog do raiva? Se você gosta dos dois, se inscreve e deixa like. Número 6. O que você acha do marshmallow da Fini? Número 7. Qual a sua opinião sobre pastel? Deixe o like se gosta de vídeos como este. Número 8. Você gosta de X tudo? Número 9. O que acha de gelinho? Comente aqui embaixo como você chama na sua cidade. Número 10. Como você avalia as balas azedinhas? Número 11. Qual a sua opinião sobre linguiça? Número 11. O que você acha de milho cozido? Número 13. Como você avalia a salada de frutas? Número 11. E o pão de alho? Você curte? Número 15. Você gosta de ovo cozido? Número 16. E o Mc&T's? Já experimentou? Número 17. Qual a sua opinião sobre pudim? Número 18. Já comeu arroz doce? Número 19. E o bacon? Você gosta? Número 20. Como você avalia o Guaraná Antártica? Pergunta bônus. O que você prefere? Combo da alegria ou da tristeza? Se você quer os dois, comenta e compartilha. Número 21. Você gosta de canjica? Número 22. O que você acha de pizza com sorvete? Número 23. Você gosta do Panetone? Número 24. Número 24. E como você avalia o biscoito de polvilho? Número 25. Número 25. O que você acha de cocada? Se inscreva para mais vídeos como este. Número 26. Você gosta de chá? Número 27. Qual sua avaliação para o bicho de pé? Número 28. Como você avalia a esfirra de calabresa? Número 29. Como você avalia a castanha do Pará? Número 30. Você gosta de cuscuz paulista? Número 31. Qual sua opinião sobre Baião de Dois? Número 32. O que você acha de miojo? Número 33. Gosta de bobó de camarão? Número 34. Como você avalia a Humphels? Número 35. Você gosta de churros? Número 35. Você gosta de churros? Te vejo em um destes dois vídeos aqui do lado.